Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Galera do vídeo, a gente está hypado aqui porque acabou de lançar uma notícia aqui no Twitter, no Twitter do CS, mas agora vai ter como você personalizar a skin da maneira que você quiser com adesivo. Você vai poder rotacionar ele, vai poder mudar ele de posição. Depois que é aplicado, creio eu que não vai ter como, tipo, mudar. Mas antes de aplicar, você não vai ter só as 4 opções default. Você vai poder colocar onde você quiser o adesivo. E aumentou de 4 para 5 adesivos que pode ter uma skin. Pô, eu gostei. Não é algo que vai afetar a jogabilidade. Não é algo que vai destruir nada. É uma parada diferente que eu acho que vai agregar bastante. E principalmente, vai tirar adesivo de circulação. Vai fazer com que pessoas curiosas colem adesivos, gerando escassez em alguns adesivos. Tende-se a valorização de alguns deles. E é isso que a gente gosta. A gente gosta da valorização. Vai ser legal em AK Casey Harden, que tem bastante azul. Você vai conseguir tampar os lugares que estão dourados, por exemplo, para deixar alguns detalhes da skin que você não gosta. Sei lá, um desgaste específico. Você vai poder tampar o desgaste específico. Isso vai ser bem legal. Vai ser um pouco triste para quem acabou de fazer um craft, vai? Porque você podia ter feito de um jeito seu, personalizado. Mas o principal vai ser os adesivos que estão nas posições defaults mesmo. Você personalizar é mais uma parada pessoal de cada um. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui para o FPS Couch. Ele falou que está querendo uma falca, um Tiger Tooth. Vamos tentar ganhar para ele. 100 dólares usando o cupom CALVO vai para 135 dólares e fé. Será que essa atualização sai hoje ainda, clã? Eu estou hypado. Puta, eu estou hypado para caralho. Eu imagino que essa atualização não venha sozinha. Eu imagino que não vai ser só craft novo. Talvez uma cápsula de adesivo novo. Alguma parada assim, talvez. Vamos lá, clã. Ele quer uma Tiger Tooth. Uma Falcon Tiger Tooth. Três DOL, quatro DOL, cinco DOL, cinco DOL. Cinco DOL e vamos tentar pegar essa Falcon Tiger Tooth para o FPS Couch. Ele pediu ela para nós. Vamos tentar lançar a braba para ele. Vé. 1.34% de chance. Paga. CSGO.net cupom CALVO. Mano, três tentativas. Com o bônus, nós gastamos 15 DOL do bônus. A gente depositou 100, ainda tem 120. CSGO.net cupom CALVO. 35% de bônus no seu depósito. CSGO.net é o melhor site do universo. Gostou. Ah, coisa linda, velho. Coisa linda. E aí, FPS Coach, vou te fazer uma pergunta. Você quer arriscar o saldo em algo mais caro? Ou você quer ir safe, abrir caixinha, aumentar o profit que já está gordo? O profit já está gordo. Mas você quer o profit mais gordo ainda? Como que você está querendo? O que você quer? Quero aumentar em caixa. Perfeito. Até porque pagou muito rápido. E tem como a gente abrir a Spirit. CSGO.net é patrocinador. Oficial da Team Spirit. Inclusive, está na manga da camisa lá, CSGO.net. Depois, repara que vocês vão ver. Patrocinador do Donk. Está lá. Doncado. Mano, 33% mais 5. Quase 38%. Dá para abrir 5 Team Spirit. Ah, mano. Vamos em 5 Team Spirit mesmo, né, FPS? Bora. Independente de qualquer coisa, já deu bom para caramba. Aí, legal. Essa CZ é cara, essa 5.7 é cara, essa Alpe é cara também. 88 dólares. Maravilha. É mais 88 dólares de lucro. O profit só não foi melhor ainda porque veio dois drops extremamente ruins. A Dual de 2,50 e a MP5 de 2,80. Bota tudo para o bolso. E é isso. Saiu com quase 400 dólares. Atualização no CS? Eita porra. É isso. É profit e atualização ao mesmo tempo. Está lá. Corrida armada voltou. Porra. Corrida armada is back, my friend. Skin de Zeus. Skin de Zeus. Fala dele imediatamente. Caixa nova. Caixa nova, meu Deus do céu. Toma faca nova. Ah, Kukri Knife. Está lá, irmão. Exatamente no timing. Nova skin de Zeus. Nossa. E a gente viu essa skin de Zeus na comunidade. Muito fera. Novos adesivos. XP Overlay. Não, vamos ler isso aqui bonitinho. Corrida armada voltou. Novo modo de personalização de adesivos entrou também. Novo estojo de arma. E eu acho que é caixa, nova caixa. Atualização de jogabilidade. Legal. Ah, e a corrida armada voltou. Coisa linda. Coisa linda. Personalização de adesivos que a gente acabou de mostrar para vocês. Que pode colocar em qualquer lugar que você quiser. Está lá também. Está lá também. Toma ali adesivos novos. Toma faca nova. Toma skin nova. Deixa eu ver as skins nova, mano. MP 9. Deck 10. Eu estou bugado. Nova. Scout. Deck 9. 1 pisada. 12. XM, né? Glock. Block 18. Caralho, fizeram o trocadilho, né? De God. God. M4 nova. 5'7 nova. MP7 nova. 12 nova. Cano curto. Nova M4. Bonita. Black Lotus. Vai ser Peak Wild. Linda. Gostei. Skin de Zeus Olympus. Eu quero. Eu... Caralho. Eu quero. Eu quero. Nova... Olha essa USP, irmão. Olha essa USP, irmão. Cê é louco. Nova Alp. Come Cano. Olha essa AK. Inritense. E a nova Kukri, que pelo que a gente está vendo aqui, vai ter Feige, Slaughter, Stained. Casey Hardened. Imagina Blue Jam. Vai ter Boreal Forest. Forest Didi Pet. Novos adesivos também, com novos esquemolográficos e tal. Nova caixa de música. Quando você ganhar todo o XP semanal normal e tiver ganho XP reduzido, você receberá algo para mostrar. Um ícone de sobrecarga de XP aparecerá ao nome do seu lado, em seu perfil, no placar e no feed de morte. E você terá pelo menos uma semana para exibi-los. Para cada semana que você mantiver a sua sequência de ganho de XP, seu ícone de sobrecarga de XP será atualizado. Legal. Legal isso aí. Agonia da derrota. Além de tu sofrer perdendo, seu boneco sofre junto. Caralho. Além de tu sofrer, seu boneco também sofre. Vou fazer conteúdo abrindo a nova caixa, com certeza. Só que não dá para fazer agora, porque a caixa deve estar extremamente cara. Mais tarde, talvez eu... Se eu ganhar uma caixa dessa, eu já abro também. Ah, não tem como ganhar, porque só ganha uma por semana, né? Já ganhei a minha. Mas tá lá, velho. Tô feliz pra caralho. Fizemos o Profit na conta do FPS Caut. Já chegou as skins dele aqui, tudo na conta. Acho que só falta a faca chegar. O Profit aqui foi surreal também de bom. Ganhamos pra ele desde essa 5-7 de R$165,00 até essa faca Tiger Tooth, que vale uma bagatela. Depositamos 100 dólares na conta dele e saímos com quase 400 dólares. Isso é cupom CALVO no CSGO.net. Se você tá vendo esse vídeo agora no YouTube, vem pra live, que com certeza estaremos em live, enquanto você tá vendo esse vídeo. A não ser que você esteja assistindo esse vídeo às 5 horas da manhã. Aí eu não vou estar em live. Mas se eu estiver em live, vem pra live, twitch.tv barra saulo. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Caixinha nova. Vai ter muita novidade aí pra vocês em breve no canal, com abertura de caixa, novo esquema de craft e tudo mais. O meu CS ainda não atualizou. O meu CS ainda não atualizou aqui. Não sei o motivo. Não sei se já liberou ou se eles só soltaram um spoiler. Não sei se já saiu, se vai sair em breve. Mas é isso. Tá lá. A notícia está dada. E CSGO.net com o PONTÁ. É nóis.